Um dos maiores produtores de melancia do Rio Grande do Sul, Triunfo possui 1.200 hectares destinados ao cultivo da fruta. Para o aproveitamento da terra, os produtores do município estão adotando o cultivo da melancia com outras culturas no mesmo espaço. Nós fomos até lá conhecer um produtor que está colhendo bons resultados com o consórcio de melancia com feijão. Localizado na região metropolitana de Porto Alegre, a 78 quilômetros da capital gaúcha, Triunfo é uma cidade histórica do Rio Grande do Sul. Terra natal de Bento Gonçalves, teve grande participação na Revolução Farroupilha. As margens da rodovia TF10, o produtor Lino Ferreira de Campos, mais conhecido como Zequinha, começou com uma alternativa para o aproveitamento da terra, o consórcio de melancia com feijão. Uma demanda de produzir o feijão para o consumo da família, né? E se fazer o aproveitamento de todo o fertilizante, preparo da terra para a melancia, né? Então se faz a adubação, faz a readubação e se planta o feijão consorciado com a melancia, que está dando um excelente resultado, uma ótima colheta, né? Pensei com melancia, já em 97 eu venho produzindo melancia, mas sempre tendo que fazer uma nova lavoura para produzir o feijão para o consumo da família. Nos últimos anos, o produtor vem aumentando a produção de feijão no mesmo espaço. No ano passado, foram colhidas três sacas de feijão por hectare. Esse ano, a previsão é colher cinco sacas por hectare. A diferença é que foram colocadas mais plantas entre os pés de melancia e a ideia para os próximos anos é aumentar ainda mais o número de plantas de feijão. Nos anos anteriores, a produção foi mais baixa porque se colocou um pé de feijão entre plantas de melancia para não prejudicar a melancia. Como se viu que o desenvolvimento foi bom e a produção muito boa, eu passei a colocar dois pés de feijão entre plantas. dobrou a produção e provavelmente o ano que vem eu coloque três pés que quase que aumentaria 50% mais na próxima safra. Produtividade. Com um bom manejo da lavoura, nós conseguimos trabalhar produtividade. Então ele tem aqui uma produtividade muito boa. Quando nós falamos em melancia, por exemplo, a média do estado é 25 toneladas de hectare, ele consegue facilmente chegar às 40 toneladas. Ele também faz adubação orgânica, ele não faz só adubação química. A adubação química é só um complemento. Ele prepara a área dele já com antecedência, fazendo uma adubação orgânica. E depois ele entra com um pouquinho de adubação química, o que é bastante importante. E a meta do Zequinha, já temos planejado para o ano que vem, nós vamos fazer uma área de produção orgânica. Alguns testes já foram feitos, deu certo. Então, para o ano atrás, a gente vai fazer uma área bem maior com produção orgânica de melancia. Na propriedade de 60 hectares, o produtor investe na diversificação de culturas. A prioridade da propriedade é a produção de alto consumo. Tanto é que é uma das propriedades mais diversificadas que a gente tem dentro do município. Tem desde a parte de fruticultura, apicultura, bovinda e corte. E aí vem toda essa parte comercial do feijão, da melancia, do melão, do pepino. Então, é uma propriedade bastante diversificada. E é isso que a Caimater tem priorizado dentro das propriedades. A produção, o produtor se preocupar primeiro com a produção de alto consumo e aí depois começar a se preocupar na parte mais comercial. E hoje está se produzindo feijão para o consumo e o excedente eu estou vendendo na tenda. A tenda fica em frente à lavoura. Aqui o produtor comercializa os produtos direto ao consumidor. Vem direto da lavoura, sempre colhido com o maior cuidado possível para não machucar a fruta, sempre colhido quase sempre no dia com o maior cuidado possível para elas chegarem aqui perfeitas. E a renda da sua família é 100% da agricultura familiar? A renda da minha família é 100% da agricultura. Não tenho nenhuma outra renda de outra atividade. Já formou três filhas? Formei três filhas na faculdade somente com essa renda da orionda da agricultura. Um orgulho para você. É um grande orgulho. E aí Legenda por Sônia Ruberti